Nós retornamos com a sua programação de animes. Estranho. Não me lembrava de morar sozinho. Só. Ni. Que. Está. Vi. Vulva. É como se algo estivesse tentando me dizer alguma coisa. Igual naquele sonho que eu tive. Vi. Vi. Shadow. Shadow. Rápido. Diga meu nome. Diga meu nome Shadow. Eu estou preso na armadilha Shadow. 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 Ele bebe meu sangue. Shadow. Ele bebe meu sangue. Meu sangue. Ah. Estranho. Eu acabei de trocar essas pilhas da Panasonic. Oi Shadow. Shadow. Você finalmente me li... Tô com fome. Então. O que aconteceu? Tudo estava normal naquele dia. Mas de repente. Você some por um ano. Sanduba. Sandubinha do bom pro meu amigão meu. Isso mesmo. O pardo estava amaldiçoado desde o início. Quando eu toquei nele. De repente. Minha alma virou. Queijo. Queijo gostoso. Queijo gostoso. Queijo. Queijo gostoso. Ahn. Tá né. Continuando. Eu estava preso nesse limbo Shadow. Todos os dias em que eu tentava quebrar o ciclo. De repente. Ahn. É o fantasma que rouba os meus ketchup. Opa. Eu não entendi nem te falar. Eu vou vingar meu pai pelo que você fez meu. Nekasu. Kite. Kitea. 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 Agora entendi meu papai. Mas o que é aquilo atrás de você meu. Nene. Papai. Faz o que tu fez com meu pai meu. Papai. Você também meu. Kitea. 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 Podes deixar papai. Eu vou te mingar meu. Eu vou matar esse fantasma meu. Eu não vou descansar até derrotar todos os fantasmas que roubam os nossos ketchup meu meu. Ok. Continuando. Eu tava preso nesse limbo Shadow. Todos os dias eu tentava escapar. Mas de repente. Ah. De repente. Ok. O pato sempre me achava e reiniciava o loop temporal. E a única forma de quebrar era alguém da realidade dizer o meu nome. E você me salvou. Shadow. Por isso ninguém se lembrava mais de você. Mas. Sabe Sonic. Que. No fundo. Eu. Aqui usa nua meu. Eu reencarnei como mal velha e fiz o sanduíche. Para. Ah. 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 Ah, não valeu, é que minha cabeça tá em outro lugar, Shadow. Em que sentido? Ah, mas chegou a alguma conclusão sobre o Pato? Bem, eu posso tentar procurar o Papai Noel. E por que você faria isso? Então, Shadow, deixa eu explicar isso de um jeito que todo mundo vai entender. A gente recebeu o Pato no Natal, não esqueça isso. E todo Natal, eu agendo briga com ele. Mas o Papai Noel não veio, e sim, o Pato. Logo, o Papai Noel se disfarçou com um amigo nosso e inventou toda aquela história. Então o Pato era o cavalo de Troia dele. Essa comparação não funciona, mas como você tem certeza? Sua cara não funciona. Pera, pera, pera! Espera, espera. E eu tive uma ideia. E qual? É a sua ideia. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL